Visualizações e plays são importantes, mas não são tudo em um lançamento. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, porém, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Esse aqui é o canal Palco Digital, um canal de música, negócios e marketing para artistas. E se você tiver músicos, pessoas que precisam de um conteúdo especializado como esse, envia esse material para eles, beleza? Vamos então ao vídeo de hoje. A gente vive uma época onde grande parte dos artistas estão com a lupa, estão com o olhar virado no número. Eu preciso lançar essa música e essa música, para alcançar o resultado que eu quero, que eu espero, que eu considero positivo, essa música precisa atingir 100 mil plays. Tem gente aí falando de um milhão de plays, né? Como eu consegui um milhão de plays vendendo resultados métricos, né? Como se isso fosse tudo em um lançamento. E na verdade, não é. Quando você entende o que é a gestão de uma carreira artística, e você é um artista, você entende que os lançamentos são ferramentas menores de um plano maior de carreira. Pensa comigo, quando você está lançando música, quando você está fazendo um material novo para ser divulgado, tudo isso faz parte de um projeto, de um plano que no final tem que colaborar com a tua sustentabilidade, certo? Você não faz música, não produz música para no final comemorar apenas que essa música alcançou 100 mil plays, 100 mil ouvintes, você não fica nessa, obviamente. Você espera que essa música vá além desse aparato digital e te traga resultados palpáveis. E aqui a gente começa a falar de um papo mais avançado, de um papo mais sólido do que talvez você já tenha ouvido por aí. A gente começa a falar sobre o que realmente importa medir em lançamentos musicais. Quem faz marketing na música profissionalmente entende que as métricas de um lançamento, os plays, os ouvintes, as interações digitais, elas são importantes, você busca isso, mas elas fazem parte de um primeiro passo que precisam converter em resultados palpáveis, em realizações para a carreira do artista. A gente chama isso de indicadores de performance. Ou seja, quando você lança um material digital, uma música em formato digital, essa repercussão online precisa migrar resultados do digital para objetivos reais, que cada artista vai acabar delimitando. Por exemplo, imagine um artista que tem um cronograma de lançamentos que vão colaborar ali para aproximadamente sete músicas durante um ano. Ele lança sete músicas nesse período e no final dessas sete músicas, ele olha para esses lançamentos e se pergunta o que eu vejo de positivo nesses sete lançamentos. Se você só enxerga positividade nos números, nas métricas, você não tem indicadores de performance, você não tem realmente objetivos palpáveis alcançados depois de ter lançado essas músicas. Agora, se você lança sete músicas e, por exemplo, depois desse sétimo lançamento, você entende que o seu número de shows aumentou. Por causa desses lançamentos, você teve exposição em rádio com mais frequência. Depois desse terceiro lançamento, de repente você já conseguiu ver uma diferença na interação real das pessoas quanto a você, artista. Seu número de shows começou a aumentar. Tudo isso que eu estou falando são resultados extra-digital que foram empurrados pelo digital, mas são indicadores de performance. Ou seja, estão mostrando que o desempenho desse lançamento está agregando valor fora do ambiente virtual. Esse é o desafio que artistas precisam comprar. Hoje a gente vê grande parte dos músicos apenas centrados nisso, mas sem saber criar uma conexão entre os resultados fora digital com os resultados digitais de um lançamento. E claro, indicadores de desempenho variam de acordo com os objetivos de carreira de um artista. Então, se você entende que para a sua carreira é importante você elevar a sua agenda de shows, você vai criar naturalmente uma conexão entre lançamentos e o crescimento dessa agenda. Isso está atrelado também a um trabalho de marketing utilizando os lançamentos e prospecção de eventos, por exemplo, conexão com o mercado, mas utilizando tudo o que o digital está provocando para poder abrir portas nesse segmento. Isso varia para outros objetivos, obviamente. E claro, indicadores de performance se você não persegue logo de cara, você precisa ter perseverança, precisa lançar música, precisa ter as métricas, mas precisa ter uma estratégia de gestão que se conecte aos lançamentos e faça você transcender as puras métricas simplórias que todo mundo está mostrando por aí. Se métrica fosse resultado, se métrica fosse realmente o final de uma conquista, a gente teria milhões de artistas hoje fazendo muito barulho fora do digital, né? Quantos artistas não alcançam 100, 200, 500, 1 milhão de plays e não conseguem sequer tocar numa rádio ou fazer um show no bar próximo da sua cidade, né? E isso acontece porque os indicadores de performance dessas carreiras simplesmente não existem, não existe uma visão de gestão de carreira utilizando os lançamentos como uma mola para impulsionar a marca do artista para o mercado. Então, é importante você entender isso, é importante você ter uma visão mais completa sobre o que é realmente uma carreira musical para saber identificar o potencial de um lançamento e o que é realmente possível de se medir em lançamentos musicais. Muita gente está vendendo a ideia de que Play e View garante o sucesso. Isso não é verdade. Você viu aqui, não é? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, vou te indicar o palco digital, meu curso de gestão de carreira e marketing para artistas. Link aqui embaixo do vídeo. Te vejo então num próximo conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.